No Brasil, quando alguém quer detonar um famoso, diz logo que ele vive pra mamar nas tetas da Lei Rouanet, do governo federal. Será? Acho eu que não. Nesse vídeo você vai conferir 15 famosos, da música, da TV, das novelas, que são empresários também, por que não, na vida real. Mas quer saber tudo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, empreendedores famosos, começando. Hum, oi gente, e aí, tudo bom? Bom, a base mais famosa do país, com certeza você já sabe, é a base da Winpik, empresa da Virgínia Fonseca, esposa do Zé Felipe. Bom, dizem que a moça gosta muito de dinheiro, tanto que além de sua rede de cosméticos, ela lançou produtos para as próprias filhas, já que se você seguir ela, com milhões de seguidores nas redes sociais, você vai conferir vários desses produtos. Galvão Bueno é narrador da TV Globo há mais de 40 anos. Bom, viajando pelo mundo, pelo futebol, pela Fórmula 1, acho eu que ele aprendeu a apreciar um bom vinho, e é em vinhos que ele investe parte de sua fortuna. Galvão também investe em gado genético e em hambúrgueres. Ele mesmo não precisa de garoto propaganda, vira e mexe tem ele lá se promovendo nas redes sociais. Desde 2018, a apresentadora do encontro, Patrícia Poeta, da TV Globo, se lançou na moda e na beleza com a PePoeta. A jornalista criou a marca para ajudar mulheres que, como ela, buscam produtos de moda, beleza, calçados, acessórios, todos assinados por ela mesma. Patrícia, como é super conhecida, fechou parceria com grandes empresas de moda do país. A gente chega a ninguém menos que Tiago Abravanel. No início, ele criou em 2018 a Tijama, que é uma empresa de roupas parecida com pijamas. Carota propaganda ele já tem, Silvio Santos e ele mesmo. Foi tanto sucesso que, no final de 2022, ele acabou abrindo a Nanica, que é uma espécie de doceria que já tem lojas espalhadas por várias partes do país. A gente vai torcendo para o sucesso. Caio Castro é um dos sócios da K-Design, marca de joias masculinas. Os fundadores são Yandé Yui e Bruno Aguiar. O ator atua como sócio investidor e executivo criativo. Bom, ele investiu cerca de 3 milhões de reais e dizem que o número de lojas vai expandir pelo país muito em breve. Bom, a gente fica torcendo por ele. Garoto propaganda ele já tem. Em 2013, ela, Giovanna Antonelli, lançou a Geolaser, clínica de depilação e lazer. Em 2018, o negócio passou a ter como sócia a cirurgiana dentista Carla Sarni, fundadora da Sorridentes. Com isso, a Geolaser passou a fazer parte do grupo Salos e é uma rede que nasceu no Rio de Janeiro e cada vez mais vem ganhando espaço pelo país. A gente fica na torcida por essa atriz e empresária. Já Marina Rui Barbosa quis fazer uma coisa mais consciente. Ela lançou a Ginger, que é uma rede de lojas que produzem roupas e acessórios com a cara do Brasil, com produtos sustentáveis, com uma relação direta com o consumidor brasileiro e o público lá de fora que se interessa por uma moda bem parecida com esse país que a gente tanto ama. Agora a gente chega a um ator empresário, Marcos Palmeira, que é dono da empresa Vale das Palmeiras. O ator, que participou da novela Pantanal, é um empreendedor. Ele possui uma produtora e uma loja online de produtos orgânicos. O negócio iniciou em 1997. A própria fazenda do ator produz o leite e produz vários produtos que hoje já são admirados por muita gente que conhece a qualidade. O ator Renato Cois e sua esposa, Tayla Ayala, são sócios da Estética 360, uma rede de estéticas que oferece desde o tratamento dentário até o rejuvenescimento íntimo. Tudo no mesmo local. A clínica foi fundada em 2020 e agora eles estão expandindo do Recife para todo o país. Vamos de sucesso! A gente chega a empresária e apresentadora Sabrina Sato, que teve pais e avós comerciantes. Sendo assim, sempre quis ter o próprio negócio e conseguiu. Sabrina trabalha com moda, é sócia da Autonto Especial e também da Peixe Alcu, um restaurante de comida oriental que muita gente gosta em São Paulo e em várias outras partes do país. Sucesso pra ela! A gente chega a um nome super querido, principalmente pela turma que gosta do BBB. Juliette, embora não seja empresária, ela firmou grandes parcerias com empresas como Mondial, com lojas de roupas como a C&A e várias outras franquias. Ela assina várias coleções e por isso é considerada uma mulher de negócios. Muita gente acredita que ela já fez muito mais do que ganhou com o prêmio do BBB. Será? Vamos que a gente chega a Xuxa Meneghel. Acreditem ou não, uma das mulheres mais ricas do país. Xuxa é sócia da Shine Car, que é uma empresa de aluguel de carros importados, também da rede de franquias Casa X, da Espaço Lazer e vários outros negócios. A fortuna de Xuxa é avaliada em cerca de 2 bilhões de reais. Dá pra pagar o seu boleto no fim do mês, sim ou não? Luciano Huck já faz um bom tempo que ele investe, além da carreira de apresentador, claro, em roupas, acessórios, na construção civil e muita gente lembra que em 2019 ele investiu na madeira, depois vendeu sua propriedade na empresa por um real, mas continua diversificando e acredite ou não, é um super empresário de sucesso. Fortuna pra eles. Vamos chegando a duas super empresárias. A atriz Regina Duarte, que talvez a gente encontre uma explicação de ela não querer voltar à TV. É que Regina é milionária, investe em gado, em gado genético já faz mais de duas décadas. Muita gente acredita que ela é uma das maiores criadoras de gado do interior de São Paulo. Sucesso, por que não? Vamos que a gente chega a um nome super querido. Ana Maria Braga, que também tem uma fortuna de cerca de 2 bilhões de reais e parte desse dinheiro, bom, vem do gado. Não é só por amor ao interior ou às coisas do campo. Já faz muito tempo que Ana Maria investe os seus tostões em gado genético e reproduz animais não só para o Brasil, como para boa parte do mundo. E aí, você já sabia, sim ou não? Você também quer ser famoso, ator, cantor e empresário? O que seria a sua empresa? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.